Não vou mostrar o alai E voilá! Onde o alai? Puta! Sego! Ooooooo Não me chinei Ooooooo Aprende Aprende Plata Aprende Aprende Positiva Aprende E se afirmou o caso. Vamos lá. 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 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah 300 segundos que faz 1 min porque lá ele é ban durante três horas a planta, se pergunta a 7 se você quiser se você quiser o e a o e a o que ele é um pouco é um pouco, é um pouco, é um pouco o que ele vai o que ele vai o que ele vai o que ele vai Na última parte, depois eu vou me douchar, depois eu vou me douchar, depois eu vou me douchar. Mas eu fãs, sim. Mona, você vai jogar? Quando eu te convite, você vem ou se você me convite? Mas eu vou jogar até amanhã. Tempo de 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 amanhã. Ok, ok, bonsoir. Agora, d'abord, eu vou aller avec Kili jusqu'à quelle heure? Pardon? A quem tu parles? Pardon? Repete. Eu vou te dizer que eu vou te chamar com Kili. Depois, quando você vai dormir, eu vou jogar com Iwan. Pari, ou você vai dormir? ou você vai dormir? Kili, cheveu. Mas você vai me lair? Mas você vai me lair? Mas você vai me lair? Mas você vai me mair? Você morreu! Meuché! Mas eu não sou. Não estou não mata pra não! Por que? E aí está se deixando do Iis por isso! Porque lá é isso é difícil quando você tem chamado Iisbeco. E aí está falando do Iisbeco and Iisbeco. E aí está no final? Não sei não o que está aí. É isso que é uma sala de buch. Quem? Uma grande ennemi. Ah. Tá onde ele está, com o chão? O que é que eu morro? O que é que eu morro? É que eu morro. Estou morrido na cama e eu morro? E eu morro. Né, eu morro eu morro. O que é que eu morro? Estou morro eu morro. Oh! Eu morro! Eu morro. é de la saison 5 non c'est un peu pas ça peut pas tabac non j'ai pas j'ai passé c'est l'autre com ça c'est de ces gens se comprennent la saison 6 bonjour à varus atteint je perdais ça et c'est qu'il a comme ça j'ai repas ce bois ok ça va dire ça y est soit le bruit de ton trip là tu te trouves tu te trouves tu te trouves que tu te trouves que tu as fais un cajet de feu d'eau ok shit non vare je te trouves que tu as fais un ton não tem uma grande Não tem nada. Tem tempo. Se tu t'arrives aqui, se tu t'arrives aqui, se tu t'arrives aqui, se tu t'arrives aqui. Ei, eu te perdi, eu não tenho. Eu te perdi, eu te perdi. Eu te perdi, o tempo e eu posso jogar. Um gros chai por ele. Allez, mettei um comentário. o caso é finir mangelador vai ganhar mais se machucar e job j'ai de racheter le assa ian artica no assassin artica steven me chamele d'allez-se encore mais j'ai la flemme oério... Eu mas vamos N tem antes Não tem isso. Tocada Eu não consigo E eu tenho a 36 mil XT É o que? Eu quero o Lens Tem uma? É um Lens É um Lens É um 55 mil XT Ah, no ar? Black Panther Hummm Hummm Ivan, eu crio que tu ia ir à la douche C'est quoi le défi hebdomada? Ok C'est... C'est... Je t'aurai une photo qu'on fasse en live Non, pas pré-fatale Fatale, moi j'ai une mission à faire la bombe Ça fait longtemps Tu fais pas tes missions? Et euh... Passe le compte Team Unity Hummm Ok ok Quand j'ai fait euh... Une bannière tout ça Et vous gagnez des cas PSN En fait il faut carrément les deux modèles sur... C'est un bâtard! C'est un chaleau! Ou quoi? Eh mais maintenant t'es galéré à prendre le coffle Et on calme mon coffle Et on calme mon coffle et il se casse avec mon quadrilo ce... Tchao Casse toi T'as j'ai pas d'armes en cause de lui Qui m'occuper de me passer J'arrive à tirer Aïe 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 a Oh! Et j'ai failli mourir Si tu veux y'a une maman Si tu veux y'a une maman Et si tu veux y'a une maman Mais fais peur par la thyroline Et vous êtes bien pas machin fatal Bah oui moi j'ai mis mon poids là Bah j'ai pas tué mon homme Faut pas lui si tu sais Sinon je vais pleurer Sinon je vais pleurer Tu vas pas pleurer tu vas lâcher Sinon je vais pleurer Tiens j'ai abandonné Kili Et non 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 pas abandonné C'est pas bien Ah y'a un nain nain avec moi Ouah on va nous donner Attends j'arrive Parce que j'ai arrêté sur la vie Parce que j'ai arrêté sur la vie Et c'est même quitté Bon elle quitté Sans prévenir Attends j'arrive Où elle est où ? J'suis pas d'humeur à... A crier là parce que j'poussens pas bien Il est dans la maison Quelle maison ? Un grand maison Ah ok 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 Où ça ? Eh j'ai oublié tous les gosses J'ai aucun problème J'ai pas vu ça dans la maison On est là Ah bah un pompe Blague Aka Ok Ok Oui j'ai full minipopo Et y'en a encore Et ça a-t-il de côté ? De côté ? De côté ? Ok Loïc Oh Thanks J'allais euh... Gruny Ah ouais Il est fils de pute ! On est là On est là Eh venez vite il est là ! Ok 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 Non blague c'est vata mon chef Gruny Léo t'est bide ! Vata je te protège ! e ele, 1,0, lilo! i goto go, eu te raze qi raze ele, gru 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 rave o rave, não, 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 não! i goto para pê quando eu vou lhe construir oh putain quando eu tomequil ele, que é, gogô, mona! ele, mennete mona, mona! ele gru é que você é pata bom você tem o lepe de morir tupi éteint c'est qu'il évoque com chão é você lébord d'âge Os animais? Por favor. Agora eu já disse. E ele, ele vai, a tua. Que lhe vem? Que lhe vem? Vem, vem, vem. Tchau, galera. Você vai dar um pouco de coisa para você. Ok, eu vou chegar. Attens, ela vai preferir a mim. Que é que você? Obrigado. Você vai usar? Kili, você sabe que existe. Você não vai rechargar. En fait, moi, je n'aime plus les skates, c'est pourquoi ? Pourquoi ? Je n'utilise plus jamais, parce qu'en fait, à chaque fois, je donne un kilo. Oh, il y a une skate là aussi ! Bienvenu ! Attends, là, je n'ai pas envie. Quelqu'un peut prendre le poids et après, on y va en quoi ? S'il vous plaît, comme ça, moi, je me... Oh, moi, qui conduis, moi, qui conduis, je conduis. Viens, Evan. Ok, bon, t'as un peu, tu te sens dessus. Ah, j'ai eu les 4 qu'ils, Evan. J'ai trouvé le kill du bambi. Non, t'as tout voulu. Ça m'avait pas marqué le Mikao. T'as tout voulu, Evan. Tu t'es protégé, chef. Je t'appelle chef, mais non, t'as le boss. Coucou ! Coucou ! Ta-da ! Bon, on attend à eux, parce que... Tiens, c'est fait rush. Non, c'est bon, vous êtes fort. Coucou ! Coucou ! Coucou ! Ah, ah ! Ok ! Comme ça... OUHHHH ! J'ai 4 H. mas eu sou des mains bem 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 attaça a les chichés voa-tua tiens tu veux pas monter qu'il est tu veux monter s'apprêtait l'autre la maison et il ya plein il ya des quoi d'ici là bas non 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 il ya des quoi d'ici un peu point qu'il ya un bébé o que é ea des animais moi mais en bleu il ya un ennemi il est nouveau tu me laisse ok l'antenne campe et revient c'est juste la poupée peut être fait vite par contre là tu ouvre la joue la porte il est là ok j'ai pris je vais chier les codes et de la maison en briques la maison rouge et il ya une grosse popo et il ya un gars m'a dit qu'on voit moi 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 qui en même temps j'entends quoi ça mais je suis bien qu'on dirait et vous laissez le code que l'on voit toi bien il ya pas et je crois qu'on en avions poussé le boost à temps souvent il ya un machin je vais il ya ta 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 on a 3 secondes points et d'ailleurs mais c'est quoi la baisse j'ai dit que vous l'aise à couler on sait qu'on dit O que você acha? Eu vou achar Eu vou achar Você vai achar Gruevam, não vou arrumar Ok Opa, a fala. A chapa é de lá tudo. Estou conseguindo. Estou conseguindo a metadeira. A gente não consegue mais a metadeira. Muito obrigado! Você é um inimigo! E aí, aí... Tch, tch tch, tch tch, tch tch! Vamos lá, Eva! Eva, você está indo? A! Você não vai lá, você não vai lá. Você não vai lá, você não vai lá! É, vem, 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 vem! Eu vou lá! Mais 12 E a pris de dégâts de chute Descente! Ah passa, 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 passa Ah non, ah non Sinon, sinon Bah, chico, attends Tu casses, tu casses, tu casses. Não, tu casses lá em 5, velho. 1, 2, 3, GO! Tô mal, ele a buché. 1, 2, GO! Que ele é tapen, cara? Oh, duvade! Je l'ai touché 4 em 6, GO! 3? 39! Non, mais non! Ça n'a pas build! Sauf de ce qu'il est, au rapport. Viens! Je ne peux pas monter. Ok, les autres. Allez, p'dale dans le blanc! Police! Je ne peux pas monter. C'est où? Non, il y a mona qui me soule! Voilà, ca a shit! Oh, faz! La zone! Shit, rotnef! Go! Wow! A할íamos! 105! Il va real, il va real, il va real. Il va real! Eu vou fazer um dança, se eu tenho um dança, eu tenho um dança, eu tenho um dança Tchau Olha, olha aí, olha aí, olha aí E aí, olha aí, olha aí E aí, olha aí Go, 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 eu sei o dia Olha aí A o avião, olha aí Não há ninguém! Ah não? Mas eu vejo quem está tirando. Mas não foi lá que eu tirava. Estava lá. Ei! Encarne-me o lote da luta. Vem lá, vamos lá. Vem lá, vamos lá. Quem está conduzindo? Não, não, não. Eu conduz, eu conduz. Eu vou lá. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Continue, continue, continue. Ei, não tem muita vida no arco. Não, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, está vaz. Não, está vaz. Ele está vaz. Não, ela não vai vir. Ele está vaz. Está vaz. Ei, está vaz. Ele está vazando. Está vazando. E aí, vamos citar! Ele vai virar sua pote! Ele vai virar sua pote! Ele vai virar sua pote! Você vai morir! Ah, não! Você tem quantos kills? Wow! Um, vamos lá, vamos lá! Ah, vamos lá, vamos lá... Não, não! Você vai lá... Vamos lá... Vamos lá... Suivez-se no live. Tentei, j'habite qui? Qui vem? À Sparrow, il y a un mec qui s'appelle Keoni. Il a déjà joué avec toi, Mona. Ah bon? Oui. Moi aussi, je suis mobile et j'ai déjà joué avec MTV Killer. Et ça m'est pas dit que je suis nul. C'est que j'ai joué à moi, ça a dit que je l'ai dit, il a dit, et tu veux qu'on bat tout à l'air et Evan. Il me connaît en vrai en plus. Peut-être que c'est quelqu'un de MJ, je connais même pas. Peut-être que c'est moi qui a dit ça. Qu'il est, c'est toi? Oh putain, ça va. Oh il m'a froid. Shit. Oh Ah, voilá Por que tu te caches? Alors You'll help Eu vou fazer minha dígara, mas eu vou e vou. Eu vou deixar ela para que eu tenha fome. Que? 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 I will do. We are in one of the 3,500Khz. We are what this time is. Alright, alright. o ponto fatal? O que você está? Você está lá. O que você está aqui? O que você está aqui? É que eu estou aqui. O que você está aqui? Ok, eu vou te dar. 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 Eu vou te dar. Eu vou te dar como assim. E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí